Eu tenho um cliente que trabalha com loteamentos, por exemplo, e fica aqui na região do frio da Paraíba, ali em Solânia, que a gente não fez nenhuma ação digital. A gente fez carro de som, a gente fez panfletagem, camisa para a força de vendas, abordagem no comércio com os clientes. Nós usamos a força de vendas do local, da região, e deu muito certo. E deu muito resultado. O investimento foi inversamente proporcional ao que a gente fez de campanha de gol. Por quê? Porque é um mercado nichado, é um mercado que se comportava de uma forma diferente. Então não adianta a gente buscar uma estratégia que não esteja alinhada com o comportamento daquele mercado.